Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com a Evelina Tutienhag, que é, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, organizou então aqui essa conferência. Explica um pouco para o pessoal de casa a importância que tem e até para a população participar dos próximos mais ativamente também. Muito bom dia, né, o pessoal da Lagoa TV e todos que estão assistindo. Hoje, né, o município de Itapes, juntamente com o Conselho de Saúde e Secretaria de Saúde também, estamos promovendo a quinta conferência municipal de saúde do município. Qual é a finalidade? Através das palestras, né, que estão ocorrendo agora no período da manhã, que a gente recebeu divinamente o doutor Guilherme, que foi médico aqui do município, no posto do Arroi Teixeira. O próximo painel vai ser com o nosso secretário da Fazenda, José Mar Flores, que vai impulsionar, então, as discussões que vai ser à tarde, que é a elaboração de propostas a nível local, para a gente melhorar o serviço aqui, mas também a nível estadual, para que o Estado olhe para o município, né. E após a etapa estadual, a gente tem a etapa nacional, que daí é para a União olhar para o Estado, né. Então, aqui é o momento de fazer todas essas discussões, de colocar o que está ruim, o que está bom, onde melhorar e como melhorar, né. A elaboração de propostas visa isso, a resolutividade das questões. Não adianta a gente reclamar em casa, vamos aproveitar esses espaços, e a gente está aberto, né, tanto hoje, mas assim como, junto nas reuniões do Conselho de Saúde. Vamos participar, a gente aproveita para fazer esse chamamento da comunidade, né, para que participem conosco, para melhorar o nosso serviço. Estamos aqui com o doutor Guilherme Ludwig Tejada, que já foi médico aqui do posto do Arroi Teixeira, e também hoje aqui palestrou aqui na conferência, na 5ª Conferência Municipal de Saúde. Guilherme, a gente viu que já rolou, inclusive, alguns debates bem legais, inclusive envolvendo os agentes de saúde. A importância é que tu, como médico, vê esses debates da população com o pessoal da saúde, essa interação, a importância é que tenha uma conferência como essa. Bom dia. Bom dia. Bom, eu acho assim, que esses espaços, como a 5ª Conferência Municipal de Saúde de Itapes, eles são essenciais para tentar mobilizar a população, para elas saberem mais dos seus direitos e conseguirem reivindicar sempre o melhor, né, através de responsabilidades compartilhadas, tanto da população, com a gestão, com os prestadores de serviço. E eu acho que essa conferência está vindo, assim, pelo que eu estou entendendo, com essa ideia aí de envolver a população, mostrar os direitos e ver o que tem para melhorar aí. É essencial que a comunidade, que os pacientes, que os usuários do SUS, venham nesses espaços para saber como reivindicar as coisas, as necessidades que eles têm em saúde. Como é que tu enxerga a nível, a gente sabe que o Estado tem uma situação e os municípios, muitas vezes, não refletem a mesma, às vezes para melhor ou às vezes para pior. Como é que tu enxerga a Itapes nesse cenário da saúde hoje em dia? Eu acho assim, eu trabalhei aqui oito meses, né, numa estratégia de saúde da família. Eu acho que tem coisas que a gente consegue melhorar sempre e já tem um serviço que está amadurecendo aí para suprir mesmo essas necessidades da população. Então, tem muita coisa que está sendo feita de iniciativa dos gestores e eu acho que tem um mundo aí que ainda precisa ser também trabalhado. E eu não consigo imaginar uma outra maneira disso, a não ser através como desplebiscitos, consultas populares, participação em Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm que saber que elas têm esse espaço para reivindicar, que é uma reunião mensal que acontece aqui no município. Os pacientes vão nesse conselho, eles devem representar 50% desse conselho. Eu acho que essas maneiras, assim, de comunicação entre as coisas ajudam a construir um cenário melhor, cada vez melhor para a saúde. É muito importante esse espaço, a Conferência Municipal de Saúde, ela é um espaço fundamental para que toda a equipe elabore projetos em cima das temáticas, projetos das nossas necessidades do município para que a gente possa levar para um nível maior, um nível estadual. Então, a participação popular é muito importante, a gente bate sempre em cima da participação popular, porque o que acaba sempre acontecendo é sempre os profissionais de saúde envolvidos. Inclusive, o Conselho de Saúde também, como a gente havia falado, é um espaço muito importante, que é a participação popular. A comunidade tem que estar agregada, incluída e dentro de todo esse processo. Legal. E aqui, Josemar, tu como secretário da Fazenda, o papel, o teu papel nessa questão, para o povo ficar um pouco mais esclarecido? Bom dia, Feijão. Na verdade, sim, a Fazenda, ela vai entrar nisso, na questão do financiamento, dessa administração dos recursos, que é o que nós fazemos, o que nós mais nos preocupamos, porque sabemos que os recursos da saúde são escassos, e isso precisamos, então, reconhecer como funciona esse financiamento e para que a gente possa ter um uso mais efetivo desse recurso para poder atender toda a população e dar realmente aquele atendimento, atender as necessidades da população em relação à saúde. Estamos aqui, então, com a Marta Moreto Boa Nova, que é a agente comunitária de saúde do município. Marta, a gente viu até que rolou um debate bem interessante na questão dos agentes de saúde, então, a importância que tem dessa quinta conferência nacional, da quinta conferência municipal, perdão, de saúde de Itapes, eu gostaria também que tu falasse um pouquinho sobre o papel do agente de saúde aqui na cidade, como está sendo desenvolvido, o que tu acha de ponto negativo, de ponto positivo? Olha, eu acho muito importante o papel do agente comunitário, porque ele vai ao encontro das pessoas que, muitas vezes, não têm condições de se deslocar até um posto de saúde. Ele seria um elo entre o paciente e o doutor, entendeu? Porque seria, como é que se diz, prevenção. Então, a gente vai nas casas, a gente pergunta para o paciente como é que ele está, o que está acontecendo. Se for um caso mais grave, a gente encaminha ele até um posto, dependendo da situação, né? E a gente consegue evitar um monte de coisas em relação a isso. De repente, se é um caso mais grave, nós temos a visita uma vez por semana, que a médica vai na casa desse paciente, né? Então, todos esses dados, conforme cada sua situação de cada um, a gente traz para a enfermeira, a enfermeira leva para a médica. E assim, a gente vai contornando, sem dar aquele inchaço no posto de saúde, né? Então, eu acho muito interessante o nosso trabalho, porque vai em busca de qualidade, vai em busca de pessoas, que a gente leva informação. Olha, hoje vai começar a campanha da gripe, que, aliás, essa semana agora já começou de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, né? Até 11 meses. 5 anos, 6 anos, antes dos 6 anos. Antes dos 6 anos. Isso, 5 incompletos. Quase 6. Então, nós estamos aí com as puérperas, com as gestantes. Esse seria o primeiro momento, né? E levar informações também, o que nós oferecemos. Nós temos ginecologista, nós temos médico clínico geral, nós temos dentista, tá? Temos, conforme o caso, se precisa de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, a doutora decide, é passado pelo matriciamento e é encaminhado para um especialista. Eu acho que o nosso atendimento aqui em TAP está muito bom. Olha, acho que não dá para ter queixo. Até porque a gente vê que o povo, obviamente, nem está satisfeito com tudo, né? Mas a gente mora num município de 17 mil habitantes. Às vezes a gente vê cidades um pouco maiores ou bem maiores aí com problemas que a gente aqui não encontra, né? E a gente tem uma... Tanto estruturalmente, como também no setor físico, na questão pessoal aí. Bastante. Quantos agentes estão aí no total, mais ou menos? É, seis por posto. 24 agentes. Hoje parece que está dois assim, meio afastados. Mas é 24 agentes em cada posto. Em todos. No total, né? Então é muito importante esse trabalho, né? E outra, o agente trabalha na prevenção, né? Muitas vezes. Porque às vezes o paciente, sem ter informação, vai direto ao posto, né? E acaba perdendo tempo e também tirando o tempo de quem está atendendo e de quem precisa do atendimento. Com certeza. E inclusive, assim, são quatro pontos estratégicos bem diferenciados, né? Um fica no centro, outro na Wolf, Arroio Teixeira e Vila Borges. Então tu vê que tem uma ampla área sendo trabalhada e sendo coberta pelos agentes comunitários, né? E aí E aí E aí